Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam muitíssimo bem. O que eu vou falar hoje? Vou falar de salve, salve de novo, salve esfoliação, salve pele nova. Eu já volto pra falar pra vocês sobre o esfoliante de hoje, que é da linha Salve, que é esse esfoliante aqui. Esfoliante enzimático 3 em 1. Já volto aqui, continua aqui, que eu já venho falar um pouquinho pra vocês por que esfoliarmos e por que ele é bom e por que eu gostei e por que você vai gostar. Continue que eu já volto. Pra começar, eu tô bem encantada com a linha Salve. Ela faz já um tempo que ela foi lançada, né? É uma marca nova no mercado, né? Digamos assim. Não são aquelas marcas que a gente tá cansado de ver desde que eu nasci, Neutrogeno e companhia. Linha Salve é uma linha bem natural, cruelty free, vegan. Tudo dela é eco-friendly, sea-friendly. Ela é tudo friendly, por isso ela é um salve, salve, salve tudo de bom. Porque eu estou encantada com os produtinhos, salve, gente. Cara, como são bons, preço bom. Durabilidade legal. Todo o contexto da marca em si é bem, bem legal. Principalmente nos tempos de hoje que a gente tem uma preocupação que a gente já devia ter tido há muito tempo. E por que ele é bom e por que esfoliar a pele? Gente, eu acho que todo mundo que acompanha resenhas, enfim, que gosta de beleza, que gosta de skin care, gosta de cosméticos, cosméticos, já sabe da importância de esfoliar. Mas pode ser que alguém que esteja passando por aqui não saiba. Nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Então, assim, por esse motivo você tem que cuidar muito bem, da bonitinha. E você imagina, ela tem uma importância tão enorme. Por quê? Porque ela simplesmente é a nossa capa protetora de todos os agentes externos, né? Do mundo, bicho, planta, poluição. Para proteger quem? Nossos órgãos, nossos músculos, nossa gordura, nosso coração, nosso pulmão. Enfim, ela é a primeira que recebe o impacto da vida, digamos assim. E por essas e outras questões, principalmente na área do rosto. E o rosto é o que a gente meio que mais cuida por uma questão meio óbvia, né? Porque é o nosso rostinho. E por ele sofrer tanto, existe uma série de protocolos e tratamentos, etc e tal, para a gente dar uma mãozinha, para que ele não fique tão judiado da vida e do tempo como a gente não quer que isso aconteça. A nossa pele é formada por epiderme, derme e hipoderme. E na derme a gente tem várias também camadas. Não é apenas a epiderme. Você pensa, nossa, a epiderme é uma coisa única. Não. Temos camada basal, camada espinhosa, granulosa, lúcida, córnea, enfim. E o mais importante para vocês entenderem. Pele, ela não é algo flat, algo liso, algo único. Ela tem camadas. É como se fosse, é igual o cabelo. O cabelo a gente olha um fio e a gente acha que é aquela haste, né? Única, encapada. Não é, meus amores. São sobreposições. Assim como a nossa pele, que a gente não está vendo, são sobreposições. E essas sobreposições são aquelas que a gente, enfim, a parte de baixo vem trocando com a parte de cima mensalmente. E aí, essas sobreposições que são como se fosse... Aí eu vou pôr um desenho aqui para vocês, mas acho que vocês já estão entendendo que eu sou boa das mímicas, né? Elas vão se desprendendo, que são as famosas células mortas. Agora você imagina, por que esfoliar? Gente, você vai lá no mercado, na farmácia, onde for, no seu médico, ele vai te receitar produtos, tratamento, rotina e skin care para você cuidar da sua pele, seja ela com o objetivo de antissinais, enfim, envelhecimento precoce, ruguinhas, manchas, hipercrômicas, melasma, seja o que for. Você vai lá na farmácia, gasta uma grana com o produto, com o nosso, ativos potentes, alta tecnologia. Só que como que você vai aplicar tudo isso numa pele extremamente suja? Suja que eu falo por quê? Você não limpou, você não tirou todas aquelas pelinhas, né? Que eu falo que elas são encamadinhas, assim, uma em cima da outra. Então ela está ali se desprendendo, né? Que ela vai cair mensalmente, como eu disse pra vocês. E você vai lá e taca por cima aquele creme, vai fazer uma besuntação, enfim, não é legal. Então um dos primórdios pra começar um tratamento de qualquer coisa que seja é remover essa sujeirinha. As sujeirinhas são essas células mortas que elas vão ficar depositadas, assim, soltando ou não soltando na sua pele. E você vai dar uma mão pra ela fazendo o quê? Ajudando ela a se desprender. E pra isso você usa o quê? Usa esfoliante facial. E agora a gente tem muita tecnologia no mercado. Antigamente, os esfoliantes, por sua grande maioria, eram apenas físicos, né? Vou falar pra vocês já agora o que é os esfoliantes físicos. Hoje já não. A gente tem esfoliação enzimática, a gente tem esfoliação química, a gente tem, enfim, opções diversas de esfoliação e sendo todas elas muito interessantes, muito boas, mas depende de cada caso, de cada tipo, que protocolo você vai usar depois. Se você vai começar a usar, por exemplo, ácido, enfim, você pode começar de uma forma, mas no decorrer do tratamento sua pele vai estar extremamente sensível. Então você não pode ir lá esfregar com areia a sua cara pra esfoliar, porque, meu amor, aí vai dar ruim, entendeu? Então vamos começar falando do esfoliante de hoje. Tem outros pra eu falar pra vocês, que é o esfoliante enzimático da Salve. O que ele vem na embalagem falando? Enzimas de romã, partículas de bambu, arraque, alfa-hidroácidos de frutas e ômega 6 e 9. Essa é a embalagem, uma embalagem pequenina, minha mão é pequena, então vocês podem ver que não é grande, e contém aqui 70 graminhas de produto aqui dentro. Valor? Ele custa R$ 59,90 e eu acho que tá um preço ok. Poderia ser mais barato? Poderia, mas a gente tem que pensar que tem todo um custo de produção pra empresa, se soltar em larga escala, eu acho que quanto maior a Salve vai ficando, mais baixo o preço vai ficando e se a economia do país também melhorar, tudo vai melhorar, né minha gente? O que ele é? O esfoliante combina três ações, enzimática, física e química, isso que a marca fala. Suas enzimas de romã, afro-hidroácidos de frutas, ajudam a uniformizar a textura da pele enquanto as partículas naturais de bambu removem as células mortas, sem agredir a pele e o meio ambiente. Conta também com ômega 6 e ômega 9. Bom, meus amores, começando a falar aqui o que é a esfoliação física. É a partir do atrito promovido por pequenas partículas presentes no esfoliante em contato com a pele, esferas plásticas, mas aqui a Salve escolheu o bambu. Então, resumidamente, o que é uma esfoliação física? Físico, a gente toca, né? A gente sente. Então, são o que? Microgrânulos, que é aquele clássico esfoliante que a gente já conhecia desde os primórdios, que antigamente eram extremamente agressivos. Depois que o tempo foi vindo sílicas, depois de sílicas eles vão adotando novas formas. Tem gente que faz caseiro, né? Muita gente usa, sei lá, a borra do café com não sei o quê, o açúcar, não sei das quantas. Mas eu ainda acho que você usar um produtinho como esse ainda é um pouquinho melhor, porque por mais que você queira economizar, às vezes o barato sai caro. Se você tá num processo, sei lá, de peeling, né, que eu tô falando pra vocês, o açúcar, enfim, ele é muito grosso, ele vai te machucar, não é adequado. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena, sim, você comprar um produtinho. Mas se você não tá em processo de nada, quer experimentar, enfim, é super natureba, também vale todas aquelas receitinhas que a gente vê na internet naturais, tá bom? O que quer dizer, então? Esfoliante físico é o que a gente toca, são microesferas de qualquer coisa. No caso da salve, é bambu. Vamos pra segunda parte, que é a química. A esfoliação é feita com substâncias químicas seguras, com os alfa-hidroáxidos, que é os arras, que fazem com que as células mortas se desprendam. Arras é um ácido. Agora você fala, meu Deus, tá passando um ácido como esfoliante? Gente, calma, ele não é um ácido cruel, cruel que eu falo assim, pesadão, sabe? Pesadão, pesadão, não, não é um ácido pesadão, é um ácido de frutas, é um ácido amigo. Só que ele esfolia. Uma vez você, em contato com a pele, ele faz esse processo de esfoliação, que é um tipo de esfoliação química até, né? Digamos assim, porque você não tá esfregando nada, né? Ele é um líquido, só que ele é de um tipo de pH que você baixa, que os ácidos fazem isso, o que faz com que você exista essa esfoliação, que desprende todas aquelas partículas que eu expliquei agora há pouco pra vocês. Menos conhecida, a esfoliação enzimática utiliza as enzimas pra digerir o acúmulo de serolas mortas na superfície da pele. Usamos enzimas lipolíticas e proteolíticas, lipolíticas de óleo, lipolíticas de proteínas, enfim, então ele engole, tem afinidade, né? Acho que é o que eles querem dizer, com óleo também. Vindas da natureza, no caso é a Romã. Na verdade, o que ele vai fazer? Junto com a Hari vai dissolver toda aquela parte que tá desprendendo do seu rosto, pra assim, depois que você lavar, sair tudo e mais um pouco e você tá limpa, leve e solta pra receber qualquer produto que vem depois. Bora experimentar o produto? Bom, gente, o que a marca fala na hora de usar? Coloque uma pequena quantidade nas mãos e aplique sobre a pele limpa e seca. Prestaram atenção? Seca. Evitando a área dos olhos, massageiei delicadamente com movimentos circulares por toda a pele e enxágue-o em seguida, removendo todo o produto. Use duas vezes por semana em dias alternados. Essa parte a gente já fala, tá? Então, vamos primeiro começar com o nosso ritualzinho. Tô aqui com uma aguinha. Estou com a pele limpa. O produto tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, produto líquido, mas não é aquele que sai escorrendo mega, mega líquido, tá? Com o rostinho seco, você vai aplicar o produto por todo o rosto, como a marca pede. Movimentos circulares. Bom, vocês já percebem que minha cara, meu rosto, amassando o rosto, já está um pouco mais hipereme, né? Estou um pouco mais vermelha. Ou seja, você já começa a perceber um processo aqui. Bom, sensorial. Cheiro de produto. Cheiro de produto. Não tem cheiro de absolutamente nada. Não tem cheiro de romã, não tem cheiro de perfume de nada. Não tem cheiro. Toque. Você sente os grânulos muito, muito, muito sutilmente. Ele é tão minúsculo que parece uma areia fina, mas não é uma areia concentrada, assim, que você sente várias areinhas, não. Você sente ele muito disperso, tá? E você vai esfregando. Ó, vocês estão vendo que tá bem hipereme. Você vai sentindo essas areinhas, mas lembrando, é muito sutil. Pra quem gosta daquele esfregão, esfoliante, que você sente que tá ralando a cara na areia, não é assim, tá? Ele é bem sutil. Eu gosto de aplicar bastante aqui, nessa região nasogêniana, que, né, a gente acumula, enfim. Parece que não tem nada no rosto. Você pode ir embora assim? Não, não pode. Porque você tá cheio de química no seu rosto. O que você vai fazer? Limpar. Vem com a água. E remove. O ideal é que você use isso antes de entrar no banho, ou então quando você estiver na pia. Mas como eu gosto de fazer resenha no meu jardim, com luz natural, e olha só, removi. Tô com bastante água no rosto, né, como vocês podem ver. E agora... Eu venho e removo. Olha como fica clara. Fica um rosto alvo. Uma pele extremamente limpa, apta a receber todos os próximos passos do skincare do seu dia-a-dia. Bom, meu gente, assim, é isso. Não vou prolongar. Eu acho que o que vocês queriam saber é como fica ar de olho, zero. Eu não sei se é porque eu não tenho nunca, enfim, o costume... A não ser que o produto seja extremamente agressivo, o meu olho realmente arde, mas, assim, precisa ser muito agressivo. Tem gente que é mais alérgica, pode ter alergia a algum componente. Então, antes de comprar, por favor, leia atrás tudo o que vem nele. Pra saber, quem é alérgico sabe que tem alergia. Não tem cheiro forte, não tem perfume. É um produto vegano, um produto leve. Eu não acredito que vá dar alergia, assim, severa, a não ser uma pessoa que tenha alergia a algum componente específico dessa fórmula. Mas ele consegue abranger uma parte bem grande das pessoas, tá bom? Bom, meus amores, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostam de ver testes antes de comprar, eu testo pra vocês. Então, tá bom. Se vocês curtiram, dê um like. Não só assiste, dê um like também, porque isso é importante pro canal. E se vocês gostam desse conteúdo, assina o nosso canal, se inscreva e ativa o sininho de notificação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.